Pois é, jovens, o STF aprovou, na verdade, um entendimento de que a administração pública de todos os entes, seja Estado, União, Município, pode contratar servidor público, veja bem, contratar servidor público pelo regime CLT. E isso significa que o servidor não teria estabilidade, porque a CLT não prevê estabilidade. Vamos entender isso aqui, o que está em jogo, o que aconteceu, e enfim, eu tenho bastante consideração aqui para a gente comentar, galera. Vamos entender tudo, então, pega seu cafezinho, seu chá, para a gente entender essa polêmica decisão super atrasada, de quase 20 anos que isso está em julgamento, você vai entender tudo isso, né? Vamos entender o seguinte, pessoal, vamos lá. Eu vou compartilhar a matéria rapidinho com vocês, só para a gente contextualizar, porque o que está em jogo aqui é a emenda constitucional 19 de 98. Então, essa emenda, quando ela foi aprovada, aliás, quando ela foi em 98, tinha algumas coisas ali que estavam meio dúbias. Por quê? Porque a emenda constitucional 19 de 98, ela previa o que na Constituição Federal? Ela previa o seguinte, né, que você tinha, obrigatoriamente, né, que fazer o regime jurídico único. Ou seja, você é uma prefeitura, você vai fazer um concurso público, você tem que estabelecer um regime jurídico único e um plano de carreira para esse servidor. Por quê? Porque você não poderia contratar esse servidor pela CLT. Então, até então, até hoje, a data de hoje, isso desde 98, pessoal. Em resumo, o que estava na teoria? A teoria era o seguinte, bem, eu sou uma prefeitura, a Constituição meio que me obriga a fazer um regime jurídico único. Mas na prática, o que acontecia? Ninguém criava o regime jurídico único, então você contratava o servidor pela CLT mesmo. Só que até então, isso era considerado inconstitucional, uma prefeitura, um tribunal, alguma coisa. Isso acontecia mais em prefeitura, tá, pessoal? Mas era muito comum em alguns entes, você faz o concurso, faz tudo certinho e na hora de contratar a pessoa de fato, você não tem o regime jurídico único, você contrata pela CLT. Então, para quem não entende, o que é o regime jurídico único? Porque você tem sua aposentadoria própria, seu plano de previdência, você não tem carteira assinada. Então, o servidor público, ele não tem carteira assinada, né? Ele é regido pelo próprio regime ali da prefeitura, do estado, do tribunal. Então, eu trabalhava no tribunal, eu não tinha carteira assinada, nunca pediram minha carteira. Porque eu era regido pelo próprio, vamos dizer, estatuto do tribunal. Então, eu tinha meu próprio plano de previdência, minha contribuição, era tudo vinculado ao tribunal, né? Só que na prática, muitos lugares contratavam via CLT. E até então, isso era considerado o quê? Inconstitucional. E aí, depois de quase 20 anos, né? Porque desde 98 isso está rolando, teve o julgamento da DI, que era uma ação direta de inconstitucionalidade. E o tribunal entendeu, ou seja, o STF entendeu, que não teve irregularidade quando aprovaram essa emenda, que antes era considerada inconstitucional. Então, é o que eu estou falando. No texto original do artigo 39, que tem essa emenda, né? Ela fala que cada ente, ou seja, União, Estado, DF e Município, deveria instituir o regime jurídico único, né? Então, é o que eu falei. Cada ente federativo tinha que fazer o seu regime jurídico único. Na prática, ninguém fez. E aí, o que aconteceu? Ela altera a obrigatoriedade do regime jurídico único e cria um contrato público de trabalho. Possibilitando a contratação de servidores pelo regime seletista, ou seja, pela CLT que não tem estabilidade. Então, o STF, numa canetada, digamos assim, de um julgamento de quase 20 anos, ele falou o seguinte. A partir de agora, a administração pública pode escolher como vai te contratar. É isso mesmo. Fiz um concurso para a Polícia Federal, Hugo. Se a Polícia Federal quiser, ela pode me contratar pela CLT. É isso mesmo. Ou seja, o texto extingue a obrigatoriedade do RGU, que o que garante a estabilidade do servidor é o regime jurídico único. E ela cria o contrato de trabalho pela CLT. Então, ou seja, servidores públicos dos três poderes da União, Estado, Município, DF, poderão, a partir de agora, ser contratados pela CLT. Que não significa o fim do RGU. RJU, né? Que ele pode ser aplicado a critério da administração. Então, na prática, o que aconteceu, galera? Resumindo a ópera. A Constituição, com a Emenda Constitucional de 1998, de 1998, ela previu o seguinte. Olha, cada ente federativo tem que criar seu regime jurídico único, que por sua vez tem a progressão na carreira, prever estabilidade, etc. Na prática, quase ninguém fez, né? Muitas prefeituras, muitos órgãos não fizeram. Eles continuavam contratando via CLT. Isso, até então, era considerado inconstitucional. E aí, o que é uma DI? É uma ação direta de constitucionalidade. Ou seja, alguém reclamou para o STF o seguinte. Olha, passei em concurso público e chegou na hora, me contrataram via CLT. Isso é inconstitucional. Eu não posso ser contratado via CLT. E o STF virou agora e falou assim. Não, foi tudo certo. Foi tudo certo. Porque poderia, como não te contratou no regime jurídico único, mas criou um vínculo de trabalho público pela CLT. Então, a partir de agora, o que foi, foi. É isso que o STF falou. Não, ó, quem já entrou, já entrou, não vai mudar nada. A partir de agora, não significa que todos os concursos agora, ou é sem estabilidade, não. Mas o órgão vai ter a sua discricionariedade para escolher. Então, na prática, galera, o que isso significa? Que um tribunal de justiça, agora, ele pode fazer concurso e falar, olha, eu vou contratar via CLT. Simples assim. Cara, olha só, porque a gente, eu particularmente, discuti nesse canal exaustivamente a reforma administrativa do Paulo Guedes, que o núcleo dela era o quê? O fim da estabilidade, né? O núcleo dela era isso. Você não ter estabilidade, contratar, demitir a qualquer momento. E o STF conseguiu aprovar isso em uma única decisão, sem repercussão, sem sindicato, sem associação, sem frenesi, em uma canetada. Então, o grande trunfo da reforma administrativa foi aprovado pela STF sem reforma administrativa. Que é, olha só, administração, faz o que você quiser. Quer contratar via RJU, regime jurídico único? Beleza, com servidor com estabilidade, igual, é normal. Beleza. Agora, você quer contratar via CLT? Contrata também, sem estabilidade. Olha a loucura. Eu não sou formado em direito, então eu não tenho, vamos dizer assim, conhecimento para a gente discutir o mérito da questão, né? Pô, será que o STF está certo? Está errado? Infelizmente, eu não tenho esse conhecimento, assim, para a gente entrar no mérito da DI. Mas, o ponto é, o STF já julgou a maioria dos votos e pronto. Então, na prática, você vê que essa DI está sendo julgada desde 2020, né? É de 98... Cara, um rolê, né? Desde 98, aí em 2000 começou o julgamento, aí em 2007 foi para o plenário, 2020 começou a ser julgado, e agora, em 2021, Jumar Mendes falou, né? Que divergiu ali, etc, etc. Ponto é, não houve violação do processo legislativo, o texto, ele foi, da emenda, né? Ele foi aprovado em dois turnos, três quintos dos votos, na Câmara, no Senado, Então, simplesmente, eles falaram, não, cara, foi tudo certo. É isso mesmo. E aí, a partir de agora, é isso. Prefeitura X abriu o concurso, ela escolhe, eu quero fazer estatutário ou eu quero fazer CLT? Ela vai escolher. Ela é livre agora. Isso não significa, como eu falei, que a partir de agora, todo concurso é sem estabilidade, mas isso cria um precedente enorme, para, principalmente, prefeitos e administradores mais liberais, digamos assim, que já odeiam o servidor, você acha que o cara vai abrir concurso para estatutário, na administração dele? Vocês acham que um próximo presidente, sendo eleito, que seja de direita, mais liberal, Estado mínimo, vai abrir concurso com, da União, né? Com estabilidade, com essa decisão agora, eu duvido, os concursos serão regidos pela CLT, a depender de quem está na administração de determinado órgão, porque agora ele é livre. Então, esse é o resumo, pessoal, do que aconteceu. Naturalmente, eu acho isso um golpe duríssimo no serviço público, né? É o fim da estabilidade, né? Fica a critério agora, de cada órgão, e decidir se vai querer ou não. E eu quero saber a opinião de vocês, qualquer atualização, se eu falei alguma coisa aqui injurídica, não, por favor, explique aí, tamo junto, daqui a pouco eu volto com mais conteúdo.